Música Oi, eu estou aqui na FAO, na USP, depois de 32 anos com o meu amigo José Luiz. A gente veio para fazer o restauro do painel que a gente fez quando estava no primeiro ano. E aí, Zé, quanto tempo, hein? Bastante tempo, né? São 32 anos que a gente fez na primeira época. É, foi bom que finalmente terminaram a reforma do prédio inteiro, né? Depois de tanto tempo. O prédio ficou super limpo e aí a gente resolveu fazer, arrumar o painel também, né? É, então, essa foi... Eu achei muito bacana essa ideia. Essa ideia, na verdade, foi do Oscar, né? Que é um famoso artista plástico hoje no mundo inteiro e tal. E... E a gente... Na época a gente era estudante do primeiro ano, estudava aqui nesse estúdio, né? E a ideia foi reformar o painel, uma vez que o prédio estava reformado, com o pessoal de hoje, né? 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 Próxima geração. É, a próxima geração. A ideia foi dar uma continuidade pra que eles tenham esse respeito, isso, pra que eles tenham esse interesse e tal. E que eles passem isso pra frente também, né? E assim a nossa escola vai caminhando aí, por isso. Trazer aquele andando pra cá, ali no meio, perto da praça, ali, perto da praça redonda, né? Na época que a gente era estudante, o Artigas ainda tava vivo, tava dando aula, o Artigas, o arquiteto Fred, né? E aí, uma vez, eu me lembro dele na rampa aqui, passou aqui, ele passou aí e falou, a gente vai poder pintar aí, isso aqui. Aí, faz um desenho, um negócio qualquer aí e tal, isso aqui. Ah, pode pintar, depois que você fez um desenho, né? Isso aqui, acho que se o desenho ficar assim, acho que ele quer pintar de novo. Ele ia pintar de novo aí em azul, de novo, né? Ele sobreviveu 32 anos. É, é, é. E aí, é, 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 Obrigado.